Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético X Cascavel. Gi Paraná relata especificamente sobre a final do paranaense na baixada no prelúdio, às 16 horas toda a movimentação da torcida e todo o clima da final estadual serão acompanhados ao vivo. A atração será apresentada pela repórter Rapaella Potter, com a participação de André Ribas, Flávio Darin e Juliana Fontes. A melhor campanha invicta, Atlético ultrapassou São Joséense e Maringá na fase de mata-mata, para vencer os dois jogos dos dois encontros, Furacão vencendo o jogo de ida por 2 a 1 para empatar, e ficar com o troféu.